Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Fernanda Alves da Cruz, estou aqui hoje representando a DIAF, Diretoria de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina. A gente vai falar sobre as condutas relacionadas ao tratamento da toxoplasmose no estado de Santa Catarina. Na DIAF eu agora estou particularmente cuidando do programa da toxoplasmose e da sífilis em relação à distribuição dos medicamentos para todos os municípios e regionais. Preço também auxílio com o programa do HIV, DST-AIDS e outros componentes, outras patologias relacionadas ao componente estratégico, o SESAF. Então, iniciando, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nota técnica número 36 do Ministério da Saúde. Essa nota técnica trata da centralização da compra dos medicamentos do tratamento da toxoplasmose, entre eles a pirimetamina, sulfadiazina e espiramicina. Eu vou apresentar a nota técnica conjunta número 8 de 2019, que é uma nota técnica estadual. É um documento norteador que nós elaboramos em conjunto entre várias diretorias da Secretaria de Saúde, que é a Diretoria de Assistência Primária à Saúde, a Diretoria de Assistência Farmacêutica, a Vigilância Epidemiológica e o Laboratório Central. Vou falar também sobre o ofício circular, que dispõe sobre as atribuições a nível central das três diretorias, Atenção Primária, Assistência Farmacêutica e a Vigilância Epidemiológica. Vou passar um pouquinho sobre a orientação sobre os fluxos e logística dos medicamentos da toxoplasmose, tanto a programação, aquisição e distribuição. E, por fim, eu vou apresentar um formulário, que é uma nova proposta que o Estado de Santa Catarina desenvolveu e tivemos já um projeto piloto, então eu vou apresentar esse formulário, que talvez, com grande chance de auxiliar muito os municípios, as regionais de saúde. Então, essa é a nossa programação hoje. Bem, toxoplasmose é uma zoonose mundialmente distribuída, causada por um protozoário intracelular, toxoplasma gondi, que tem nos gatos e outros felídeos o seu reservatório definitivo, porque eles são os que possuem todos os ciclos do protozoário. Temos os reservatórios intermediários, que são as aves, seres humanos e outros mamíferos, sendo que nos seres humanos tem a questão da toxoplasmose congênita, onde pode ser transmitido da mãe para o feto via transpacentária, e principalmente relacionada à contaminação, ao consumo de carne contaminada ou de água. A toxoplasmose apresenta um quadro clínico bastante variado. Pessoas imunocompetentes geralmente não desenvolvem nenhuma complicação, no entanto, entre 10% a 20% apresentam manifestações, chamadas da fase aguda. Essas manifestações mais comuns são a linfadenopatia, astenia, fraqueza, não incluindo febre. Estima-se que, dentre as pessoas que apresentam manifestações, de 12% a 15% vão desenvolver alguma lesão ocular. Por isso, da importância do diagnóstico mais precoce e diferenciar ele de outras patologias, que pode muitas vezes ser investigada e poderia ser uma mononucleose, uma doença de Hodgkin, um citomegalovirose. Então, diante desse contexto que trata-se de uma patologia que é considerada uma doença negligenciada, que atinge bastante vários municípios que são mais do interior e algumas regiões menos desenvolvidas no Brasil, o Ministério da Saúde, em 2017, através da nota técnica número 36, publicou que estava centralizando a aquisição dos medicamentos da toxoplasmose. Antes dessa nota técnica, o tratamento da toxoplasmose era a responsabilidade dos municípios, era do componente básico, do CEBAF. Então, depois dessa nota técnica, ele passou a ser do estratégico, do CESAF. Só que os medicamentos que o Ministério fornece são, dentro do esquema tríplice, a sulfadiazina pirimetamina ou a espiramicina. Dentro do esquema tríplice ainda tem o ácido folínico, e isso continua como responsabilidade dos municípios, a aquisição. Ele continua no componente básico. Então, o Ministério da Saúde viu a necessidade e a dificuldade de alguns municípios em adquirir esses medicamentos, então ele centralizou a compra e, a partir disso, passou a distribuir para os estados e para o Distrito Federal e nós, enquanto Secretaria de Saúde do Estado, nós fazemos a programação, a distribuição, o armazenamento, nós somos xerifados e enviamos para as regionais de saúde. Esses são os dois possíveis esquemas de tratamento. O esquema tríplice, que é constituído pelo... Esses são os medicamentos que nós recebemos do Ministério da Saúde. Reitero que a pirimetamina e a sulfadiazina, dentro do esquema tríplice, e o ácido folínico, que também constitui o mesmo esquema, ele não é responsabilidade e não é distribuído, ainda é responsabilidade dos municípios. E a espiramicina, que ela é totalmente produzida fora do Brasil. Ela é importada, não é produzida aqui. O esquema tríplice é produzido. Então, por se tratar de uma infecção parasitária negligenciada, em 2016 tornou-se um caso de notificação compulsória, toxoplasmose congênita e gestacional. Então, passou a ser obrigatório notificar esses casos. Diante disso, diante da aquisição centralizada dos medicamentos pelo Ministério da Saúde, quais sejam sulfadiazina, pirimetamina e espiramicina, e diante do aumento, a cada mês a gente observa muito mais pacientes sendo notificados e iniciando tratamento, devido também a diversos esquemas inadequados que a gente observava, chegava na atenção primária, na vigilância epidemiológica, tratamento prescrito com, por exemplo, benzetacil, com trimetropina. Então, diante de todo esse contexto, a Diretoria de Atenção Primária, Assistência Farmacêutica e Vigilância Epidemiológica e o Laboratório Central resolveu, nós abraçamos a causa e elaboramos uma nota técnica conjunta, que ela foi publicada, já está publicada, já está disponível, e dentro dessa nota técnica, a gente trata da notificação, investigação e tratamento da toxoposmose gestacional e congênita e orienta sobre o tratamento da toxoposmose adquirida, que sentia muita necessidade de falar sobre a toxoposmose adquirida, porque por ela não ser de notificação compulsória, não tinha protocolos, alguns profissionais seguiam o protocolo de Universidade X, protocolos seguiam algumas orientações do Ministério da Saúde, de outro estado, então a gente sentia a necessidade de padronizar, elaborar um documento norteador, para que pudesse orientar todo o estado de como seria a melhor conduta para o tratamento da toxoposmose, nos três tipos de congênita gestacional e adquirida. Dentro dessa nota técnica, a gente reitera em alguns momentos que as questões de notificação compulsória, de acordo com a Portaria de Consolidação nº 4 de 2017, trata-se da toxoposmose gestacional e congênita, que são os CID-10 ou 98.6 e P37.1, esse é obrigatório notificar, e a toxoposmose adquirida, que seria B58, ela não é notificação compulsória, mas ela pode ser notificada, são dados que são depois enviados para a gente, como a maioria de vocês sabem, na prestação de contas mensal, então, mas para deixar claro, adquirida não tem notificação compulsória, é gestacional e é congênita, ainda que o Ministério exige que seja notificado. Eu não vou me ater muito ao tratamento aqui, porque está todo o tempo, não permite também, e é uma questão que está toda na nota, nós tentamos elaborar, deixar bem claro os tipos de tratamento, aqui nesse slide a gente está tratando da gestacional, que sentiu uma necessidade também de definir qual seria a semana gestacional em que o tratamento deveria ser padronizado, daí definiu-se que até a 18ª semana de gestação teria que ser com esperamicina, uma vez que o tratamento com esquema tríplice poderia ser teratogênico antes da 18ª semana, e o diagnóstico após a 18ª semana seria com esquema tríplice, que é com pirimetamina, sulfadiazina e ácido folínico. A gente tentou deixar bem claro, muitas vezes repete na nota para ficar bem claro mesmo, que o esquema utilizado no início do tratamento, a depender da idade gestacional, ele deve ser mantido até o momento do parto. É claro que se o médico assistente da gestante verificar que está ocorrendo algum efeito adverso, ele pode solicitar a troca do esquema terapêutico, mas a orientação é, iniciou com o esquema, vai até o momento do parto com aquele esquema. Reiterando aqui que o esquema tríplice deve ser evitado no primeiro trimestre de gestação, devido ao efeito teratogênico da pirimetamina, é importante também destacar que o ácido folínico não deve ser substituído pelo ácido fólico. Tem toda uma questão de metabolização, uma questão da atividade farmacológica do ácido folínico, em ajudar a minimizar e evitar os efeitos colaterais da pirimetamina e da sulfadiazina, que o ácido fólico não tem a mesma função. Na verdade, um acaba antagonizando a função do outro. Então, o ácido folínico, que é usado no esquema tríplice da toxoplasmose. A gente coloca também na nota em relação à congênita, que divide tanto o recém-nascido, o RN assintomático de mãe com infecção confirmada, quanto o recém-nascido com quadro de toxoplasmose confirmado. Dentro do confirmado, a gente define o tratamento até dois meses de idade e de três meses até completar um ano, que deve ser o esquema, o período que deve ser mantido o tratamento. Importante também, aqui a gente reitera que o ácido fólico não deve ser utilizado no lugar do ácido folínico. A gente coloca também a questão do monitoramento, a IgG positiva, IgM negativa no primeiro semestre, deve ser repetida a cada dois meses, acompanhando também da IgG até exclusão da infecção no final do primeiro ano de acompanhamento, do primeiro ano de vida. E um grande problema que eu acredito que em muitos municípios e em todos os estados do Brasil é a questão dos medicamentos que são disponibilizados serem em forma de comprimidos. O Ministério da Saúde tem um grupo de trabalho em relação à manipulação de medicamentos, teve uma discussão com um grupo de trabalho, com um GT de pediatria, porque divergia muito a orientação quanto a como tratar essa criança, sendo que só existe a formulação comprimido. Não existe ele em solução, não existe ele em xarope, pronto, em laboratório, não existe no exterior. Foi feita uma pesquisa bem extensiva, como seria, mas tem a questão da estabilidade, tem a questão da segurança do paciente, que não conseguiu-se elaborar uma composição que pudesse ser importada ou exportada. Então, o que é disponibilizado pelo Ministério e que existe é o comprimido. Então, o tratamento do recém-nascido e de bebês, esses comprimidos, a orientação é, devem ser manipulados através de apresentações farmacêuticas, suspensões orais. Nós acabávamos, nós, principalmente a atenção primária e a vigilância epidemiológica, recebendo prescrições médicas muito divergentes, do tipo, triturar um comprimido, separar uma parte de sover em água e dar para o bebê. Então, essa não é uma orientação, não vai ser observada em nenhum protocolo, esse tipo de orientação. A gente questiona o Ministério da Saúde, eles falam que eles estão desenvolvendo uma pesquisa. não tem ainda um PCDT publicado. Desde que começou a ser centralizada a compra, a gente aguarda esse PCDT, atingido tanto, adquirida, gestacional e congênita, e não tem esse protocolo. Tanto por não ter esse documento, é que o Estado de Santa Catarina tentou abraçar o problema e desenvolver esse documento, que é essa nota técnica. Então, a gente sabe da questão do problema dessas manipulações, mas ainda não tem solução, não tem uma solução dessas apresentações e isso acaba ainda conferindo ser de responsabilidade do município. Para o tratamento, os comprimidos são disponibilizados, o responsável pela criança pode retirar o comprimido, mas a manipulação fica a cargo do município ou do município ou dos responsáveis. Sabe-se que tem uma pressão para tentar padronizar, tem uma questão de recursos para essa manipulação ser custeada também. Então, isso também é uma informação importante, porque está tendo, nesse momento, um encontro em Brasília e que foi discutida essa questão de como o Ministério da Saúde poderia auxiliar. Então, várias pessoas observam, vários regionais, que tem muitos casos, que está complicado, que não tem como pactuar com uma farmácia de manipulação, porque ou é só a próxima capital, que esse é o problema que se observou em todo o Brasil. Fizeram um levantamento da capilaridade, da cobertura de farmácias de manipulação dentro do Brasil, tem 15% apenas no país. Então, fica muito a cargo do município se responsabilizar mesmo por manipular essa composição para a criança não ficar desassistida. E também pode haver uma pressão tanto em relação ao COSEMS para levar o Ministério solicitando alguma intervenção ou como que pode prestar um auxílio em relação a essa postura, mas, infelizmente, a gente não tem como disponibilizar a forma líquida, xarope, solução desses medicamentos. Então, o que a gente colocou na nota técnica é uma orientação que muitos autores seguem, vários protocolos no Brasil também, que é a do Hamilton, que ele até coloca como seria a proporção correta de cada comprimido, a preparação. Então, isso também é o que é seguido, as concentrações é o que é seguido e colocado na nota técnica. E todas as pesquisas que a gente faz, sem conservante, esses medicamentos têm estabilidade de 7 dias sobre refrigeração. Então, mesmo que prepare, imagina, importar, mesmo que tivesse importada, porque não tem, até chegar no paciente, a questão de segurança já ficaria bem comprometida. Agora, um pouquinho sobre a toxoplasmose adquirida, que também não tínhamos nenhum protocolo, nenhuma orientação clara de como seguir, como deveria ser o tratamento. Então, sabe-se que ela é representada por diversas formas. Hospedeiro imunocompetente, a forma mais frequente é ser assintomático, mas mesmo assim deve ser feito um inquérito sorológico para excluir outras possíveis patologias. E, de acordo com o predomínio de sinais e sintomas, pode-se definir em alguns tipos, linfonodal, hexantemática, neurológica, miocárdica, pulmonar e ocular. O esquema terapêutico que nós propomos no documento, na nota técnica, é esse que está aqui no slide, esquema tríplice, é um tratamento para infecção aguda, que deve ser de 4 semanas, e fica bem elucidado quanto que seria a posologia adequada para esse tratamento. Na nota técnica, a gente também diferencia alguns casos, tantos casos graves, quanto casos que são bastante solicitados, bastante questionados. Um desse é o caso de neurotoxoplasmose, que seria em paciente HIV positivo. O esquema preconizado por 6 semanas, que deve ser acompanhado de neuroimagem, ele é o esquema tríplice. Só que é importante destacar que foi pactuado em deliberação SIB-503, que o ácido folínico para esses pacientes, ele é fornecido pelo estado. A compra é do estado. Então, deixa de ser do município, mas é exclusivamente para o paciente HIV positivo com toxoplasmose. Então, acaba o município informa, solicita esse ácido folínico e a gente envia, porque a responsabilidade é ainda a nível estadual, mas só para paciente HIV. Na mesma concentração, também é disponibilizado, que é o de 15mg comprimido. Temos alguns casos também aqui, os casos de toxoplasmose adquirida, reativação em paciente, que é imunossuprimido, mas não é HIV, que a gente deixou claro, conversou com o infectologista como que deveria ser o melhor tratamento e a questão desse tipo de paciente seria tratamento por 6 semanas, até 6 semanas depois do desaparecimento dos sintomas. Então, não é segurado que vai ser por um mês, dois meses. A gente recebeu o relato de paciente que está há um ano tratando, então não tem tempo definido para esse paciente o tempo de tratamento, é até o desaparecimento dos sintomas, também com esquema tríplice. Nós colocamos também na nota alguns casos especiais, que são os casos graves, que a criança com retinocoroidite ativa, que tem a proteína no líquido cefalorraquidiano maior que 1g por decilitro, que tem que ser associado ao esquema tríplice, a prednisolona, 3mg. Ela faz parte da RENAMI, está na RENAMI em 2018, então também é responsabilidade do município essa solução. E o esquema terapêutico para criança com toxicidade medular grave, a gente sabe que o esquema tríplice pode comprometer a questão da produção de células na medula óssea, então o esquema preconizado é a espiramicina, suspende a pirimetamina e sulfadiazina e inicia a associação espiramicina com o ácido folínico. Aqui eu coloquei alguns dos efeitos adversos associados ao tratamento. A sulfadiazina e a pirimetamina estão principalmente relacionadas com distúrbios hematológicos. O ácido folínico tende a evitar esses efeitos de distúrbios hematológicos da sulfadiazina e da pirimetamina. A espiramicina está principalmente relacionada com distúrbios gastrointestinais, vômitos, náuseas e reações alérgicas. Por isso, da importância de um acompanhamento laboratorial com hemograma completo e contagem de plaquetas, principalmente no caso do esquema tríplice, que os distúrbios hematológicos são bastante correntes. E também é importante que, em caso de observar algum distúrbio hematológico, o tratamento deve ser suspenso e orientado à utilização da espiramicina. Dentro da nota técnica, a gente colocou alguns fluxogramas de atenção. Esse aqui é um que não está diretamente relacionado com a DIAF, mas relacionado com a questão da gestante com o diagnóstico confirmado de toxoplasmose, que confirmado o alto risco gestacional, tem que realizar o pré-natal no alto risco, com acompanhamento concomitante da unidade básica de saúde de origem, e não tem o alto risco gestacional, retornar à unidade básica para acompanhamento em baixo risco, mantendo as orientações preventivas de gestação e perpério. E esse é um fluxograma sobre a solicitação de medicamentos na rede pública em Santa Catarina. O paciente, o responsável, vai até a unidade básica de origem, o profissional de saúde preenche a receita e o formulário, encaminha os documentos para a farmácia municipal, o município vai encaminhar a regional de saúde na vigilância epidemiológica, o DVE, a UDVE vai analisar toda a documentação, a questão de gestante e congênita, a notificação, o receituário, a prescrição, vai analisar os documentos e solicitar o atendimento ao DAF. A UDAF vai liberar os medicamentos ao município. Esse é um fluxo sugestivo, tá? Porque a gente entende que muitas regionais têm bem estruturado o componente estratégico, têm o farmacêutico ali só trabalhando e é bem relacionado, bem estruturado com a UDVE, vigilância epidemiológica. Então, esse fluxo é um fluxo sugestivo, onde tanto a epidemiológica quanto a assistência farmacêutica conseguissem trabalhar em conjunto para todos esses caminhos, esses passos do fluxograma serem cumpridos. Dentro da nota técnica conjunta, nós elaboramos um formulário de solicitação de medicamentos. Como eu falei, às vezes, a vigilância epidemiológica, a atenção primária recebia muitas notificações com tratamentos muito fora da realidade. Então, o que a gente decidiu? Montar esse formulário que visaria colocar todas as informações pertinentes ao caso concreto, colocando os resultados dos exames, não teria necessidade de estar levando radiografia para um lado, para o outro exame. O profissional, o médico, preenchendo corretamente, ele facilita muito toda a questão do armazenamento, não ter documentação, não ter papelada. E nesse formulário estaria destacado exatamente os dados do paciente com a notificação, qual o SID-10, o tempo de tratamento, os resultados dos exames, se trata-se do esquema triplis ou esquema com espiramicina, se paciente gestante, se congênita ou adquirida. Colocando também nesse formulário, o médico colocaria qual que é a prescrição, ele teria que descrever qual que é a prescrição que ele quer de cada medicamento. A gente deixou um campo para o número de comprimidos liberados e um campo também para, após a avaliação da UDVE, se foi deferido, indeferido ou devolvido por ausência de alguma informação do formulário. Então, tem os campos, tanto do prescritor, quanto quem fez a conferência, quanto quem vai ser responsável pela liberação do medicamento na UDAF. Essa é a primeira página do formulário. O verso desse formulário, a gente colocou as orientações gerais referentes à nota técnica. É um compilado de toda a nota com os tratamentos. Então, a gente dividiu tanto a gestacional, quanto a do recém-nascido, quanto a da criança, quanto a toxopasmose adquirida. Então, o médico, quando preenche, ele já tem a noção e tem a orientação no verso desse formulário de quais são os esquemas que são preconizados no estado de Santa Catarina para cada situação, para cada quadro. Esse formulário, ele foi apresentado também nesse evento que está acontecendo em Brasília. É um grupo de trabalho e os responsáveis estaduais pelo programa da toxoplasmose. Então, ele foi bastante elogiado. A questão da ideia, da iniciativa de Santa Catarina foi bastante elogiada. Então, todo mundo viu o benefício no uso desse formulário. Vai auxiliar tanto na prescrição, vai evitar tratamento inadequado, vai auxiliar na segurança do paciente. Então, foi bem benéfico a criação e elaboração desse documento. Aqui, algumas instruções para a utilização adequada do formulário. Esse formulário tem por objetivo subsidiar a prescrição de medicamentos segundo a nota técnica estadual. Esse formulário, corretamente preenchido, substitui a necessidade do envio dos exames à regional de saúde, porém, não vai substituir a necessidade da prescrição, uma vez que trata-se de antimicrobianos e tem que seguir a RDC em 2011. E o formulário deverá ser retido pela regional de saúde, tanto para análise dos dados, quanto para liberação dos medicamentos. E esse também será usado para a confecção de relatórios de pacientes e para que nós, enquanto Estado, consigamos prestar contas ao Ministério da Saúde. o fluxograma em relação ao fluxograma da atenção para a solicitação de medicamentos na rede pública são necessários três documentos. Ficaria, seria requisitada a prescrição médica, assinatura, data, CRM legível, conforme a RDC de maio de 2011, RDC 20, a ficha de notificação do SINAM devidamente preenchida, lembrando da notificação compulsória para os casos de congênite gestacional, e o formulário de solicitação de medicamentos para toxoplasmose devidamente preenchida. Dentro da nota técnica, a gente também dividiu as competências por área de atuação, tanto da atenção primária, vigilância epidemiológica e assistência farmacêutica. Então, a gente colocou o que ficaria de responsabilidade e atividade de cada diretoria, deixando claro que no que diz respeito à DIAF e ao DAF fica responsável pelo planejamento e distribuição mensal dos medicamentos. A DIAF vai prestar contas trimestralmente ao Ministério da Saúde dos medicamentos dispensados, conforme planilhas que nós enviamos todo mês e eles avaliam todos os casos, eles avaliam todas as informações que nós enviamos para eles. A UDAF tem a função de monitorar o estoque dos medicamentos da Regional de Saúde, organizando eventuais remanejamentos. A UDAF vai preencher a planilha de prestação de contas com os dados dos medicamentos e fazer a distribuição ao município do Sismed, tanto fica responsável pela distribuição quanto o recebimento, quanto as vias de recebimento, porque o Sismed está de acordo com a portaria de conciliação do Web Service, então esses dados, essa prestação de contas tem que ser cumprida. Essa aqui é um esquema da planilha mensal que muitos de vocês conhecem, que vocês enviam para a gente todo mês, então tem os dados que no esquema ideal da nota técnica deveria ser uma atribuição que ser compartilhada entre o DVE e o DAF, ao DVE ficando com os dados da questão epidemiológica e o DAF com os dados dos medicamentos e da quantidade dispensada. Então, todas as condições de tratamento como deve ser preenchido, qual a numeração, quando o paciente imunodeprimido, qual a inserir também a CID-10. E aqui é um exemplo da nossa planilha de distribuição, como a gente faz, a gente contabiliza, compila todos os dados que vocês enviam para a gente até o final da primeira semana de cada mês, então a gente compila todos os dados dos medicamentos, quanto foi utilizado no mês anterior, a gente avalia o estoque no CISMED, todos vocês, a gente consegue ver os regionais que têm os estoques muito fora da realidade ou os que estão distribuindo muito, devem andar na necessidade de aumentar para os próximos meses, porque a nossa ideia é enviar o que foi utilizado, já que esse paciente vai continuar o tratamento muito provavelmente no mês seguinte, e manter cinco tratamentos de cada esquema, tanto o tríplice quanto o espiramicina, manter cinco tratamentos pelo menos em cada regional para garantir que todos os pacientes que cheguem, os novos pacientes, não fiquem desassistidos. Agora vou falar um pouquinho sobre o ofício circular, nós publicamos também o ofício número 23, o qual confere as competências a nível central e a comunicação entre as diretorias. A DIV ficou responsável com a notificação e investigação dos casos, análise dos dados do SINAM, então muitas vezes vem alguma solicitação para a gente, a gente já encaminha, tem aqui no dado, na última coluna, o contato, atenção primária e saúde, orientação às regionais quanto aos tratamentos adequados, relacionando também as receitas que são enviadas pelos profissionais e a DIAF fica responsável pelo recebimento das planilhas de prestação de contas, distribuição dos medicamentos, programação trimestral com o Ministério da Saúde e orientação com os medicamentos. O contato também fica ali do ladinho. Nós montamos dentro do site da Secretaria de Saúde um, aqui está todo esquematizado como que seria um passo para chegar dentro da Diretoria de Assistência Farmacêutica no componente estratégico a uma nova pasta que é a pasta da toxoplasmose que não tínhamos ainda. Então, nessa pasta a gente colocou um resuminho de como o paciente vai ter acesso aos medicamentos e todas as documentações que são ou as portarias que estão em vigor as notas técnicas os ofícios então, o primeiro documento que está lá é a nota técnica que eu apresentei hoje tem também o formulário de solicitação de medicamentos para impressão a planilha de prestação de contas o ofício a portaria do Ministério da Centralização da Compra dos Medicamentos então, todos esses documentos vocês têm acesso e a gente deixou nos slides todos os links para acesso assim para vocês conseguirem verificar esses documentos não só no site da DIAF no site da Vigilância Epidemiológica também tem um campo que é a área da toxoplasmose então, tem alguns documentos não são todos que tem no da DIAF porque na DIAF a gente botou também a questão das notas do Ministério de Compra de Abastecimento mas no site da DIAF vocês também encontram o formulário a nota técnica e a planilha de prestação de contas e então agora eu vou falar um pouquinho porque de acordo com a nota e com o formulário nós elaboramos com a regional de supervisão regional de Tubarão um projeto piloto foram 60 dias que eles implantaram a utilização do formulário e seguindo o documento norteador que foi a nota técnica então nós Tubarão trata-se de um município que fica mais ao sul de Santa Catarina aproximadamente 105 mil habitantes então por 60 dias eles utilizaram o formulário para requerimento de medicamentos e utilizaram a nota técnica conjunta como documento norteador e foi envolvido os três entes assistência farmacêutica atenção primária e a vigilância epidemiológica então avaliação inicial que nós tivemos conversando com com a Ana Paula com a Karine foram super parceiras super solicitas todo mundo da regional apoiou a questão do projeto piloto tudo que nós precisávamos de orientação e opinião de como estava decorrendo o projeto elas informaram que o documento em relação a nota técnica conjunta foi um documento com fundamentação para o envio dos tratamentos então foi muito importante a elaboração desse documento que muitos profissionais ainda estavam sentindo deficiência de ter um documento do tipo esse documento facilitou a comunicação entre o prescritor e a equipe técnica porque muitas dúvidas já eram sanadas diretamente com esse documento que se está falando do tempo de tratamento que se está falando de quantos comprimidos a gente dispensar em referência da posologia então o relato que a gente recebeu foi que a rotina quanto aos cuidados com a toxoplasmose não mudou muito pois já realizávamos um trabalho integrado entre o DAF e o DVE a utilização do formulário facilitou bastante a avaliação dos dados e o fato de termos um documento norteador facilitou bastante a comunicação com os prescritores e a equipe técnica do município então em relação a avaliação do formulário eles informaram para a gente que permite maior agilidade na avaliação menor acúmulo de papéis atrelado ao processo apenas as informações pertinentes às solicitações e permitiu um melhor controle sobre os tratamentos então em cada formulário que chega que é avaliado que é dispensado aquela medicação eles anotam a que mês refere-se o tratamento esse é o primeiro mês do paciente esse é o segundo esse é o terceiro então é um controle que está sendo bastante útil que foi bastante visto como benéfico emprego deste formulário eu coloquei aqui algumas dúvidas em questionamentos que são recebidos pela DIAF que foram recebidos que podem ser muitos questionamentos que vocês também recebem ou que vocês podem ter tido algum tipo de dúvida relacionada a gente recebeu uma que é assim a prescrição do esquema triplice para gestante na fase de manutenção não é a fase inicial mas prescrevendo a pirimetamina 25mg ao invés de 2 comprimidos em dose única foi prescrito 1 comprimido de 2 em 12 horas pode dispensar então a orientação que a gente tem é um esquema triplice que segue uma posologia que está na nota técnica então a nota diz 2 comprimidos em dose diária esse é a posologia que tem que ser seguida então se você dispensa com aquela prescrição o paciente vai tomar 2 ao dia não é o esquema que é preconizado se tem alguma dúvida pode entrar em contato com a atenção primária pode entrar em contato com a gente que a gente remaneja assim toda a questão da comunicação tem que ser bastante visualizada nesse momento porque não dá pra ficar com a dúvida não dá pra dispensar sabendo que talvez aquele paciente não vai estar bem orientado vai ter algum tipo de dúvida e não vai fazer o tratamento correto a nota técnica traz que nos casos suspeita de toxoplasmose congênita o tratamento deve ser iniciado de imediato após o nascimento como viabilizar envia um quantitativo para o mês mesmo sem ter realizado os exames e se nascer prematuro então essa questão quando o bebê nasce ele vai ser feito um inquérito vai ser feita uma pesquisa não vai ser nasceu no dia seguinte ao parto ele já vai iniciar a dose do medicamento tem uma avaliação o importante é uma criança ou o responsável vai sair com uma prescrição da maternidade ou já vai sair até com os comprimidos para manipulação mas não é assim de imediato do tipo tem que ser feita uma investigação é feita uma avaliação o pediatra o obstetra vai avaliar essa criança vai avaliar também o quadro da mãe então o importante é que saia da maternidade com um tratamento já adequado para aquela situação pessoas vivendo com HIV e com quadro de toxoplasmose devem ser encaminhados como os demais não portadores de HIV pela regional de saúde pacientes HIV positivo e quadro de neurotoxoplasmose devem ser notificados então o paciente HIV assim como os casos de toxoplasmose adquirida eles vão receber eles vão ser atendidos assim como os outros tipos de toxoplasmose é toxoplasmose adquirida o paciente HIV positivo ele já vai ter sido notificado no SINAM pela questão do HIV mas ainda continua sendo toxoplasmose adquirida não tem a exigência da notificação por ser toxoplasmose mas é claro que quando você presta contas envia para a gente colocando essa informação são dados que são compilados que são enviados para o Ministério da Saúde então também é importante informar quantos pacientes estão requisitando essa medicação todo pedido deve vir com um novo formulário preenchido mesmo que o paciente esteja em manutenção seria um formulário por mês ou a cada 60 dias de dispensação não é um formulário a cada dispensação nesse formulário a gente pede um formulário porque às vezes tem a questão da troca do esquema a orientação de algumas regionais de enviar tratamento para 30 dias porque realmente pode ter algum efeito colateral que o paciente que o médico solicite alguma troca de tratamento então o paciente já levou o tratamento para 60 dias e se troca o tratamento não tem como ter a devolução desses medicamentos a gente não sabe como foi o armazenamento como foi que o paciente guardou essa medicação então não teria como devolver também esses medicamentos então se puder manter o esquema por 30 dias e acompanhar e ver se vai ser esse esquema mesmo é um formulário por mês e o receituário também porque receituário em duas vias uma via fica com o paciente e a outra via fica retida na UDAF então precisa ser um formulário por mês a gente recebeu um questionamento gestante com 23 semanas ela já estava em esquema tríplice e o médico enviou somente a receita prescrevendo a esperamicina até o parto podemos liberar só vir com a receita solicitando e é um esquema terapêutico totalmente diferente não é só liberar não veio nenhuma justificativa médica o médico não colocou um atestado não se sabe se aconteceu alguma coisa com essa gestante porque ela está trocando o tratamento então por isso que é importante a questão da comunicação entrar em contato com a atenção primária com a saúde da mulher nós temos profissionais muito capacitados lá são extremamente solistas que vão tirar essa dúvida tentar falar talvez com o próprio médico em cidades menores que o contato talvez seja mais fácil o acesso mais fácil porque dessa prescrição qual foi a orientação que ele passou porque que foi trocado mas não é só liberar sem nenhum questionamento porque o esquema preconizado não era esse existe indicação de tempo máximo de tratamento por caso de toxopasmose em pacientes imunodeprimidos para estes casos a indicação é de fato até o desaparecimento dos sintomas nós conversamos com alguns infectologistas e eles orientaram que realmente o paciente com HIV a principal manifestação na grande maioria dos casos é neurotoxoplasmose então esses pacientes vão manter o tratamento até o desaparecimento dos sintomas não é definido nenhum prazo máximo para o tratamento até o desaparecimento dos sintomas aqui são algumas referências bibliográficas empregadas tanto para apresentação quanto para elaboração da nota técnica queria agradecer a presença de todos que estão hoje eu sei que esse é um assunto por se tratar de uma patologia que é negligenciada ele traz muitas dúvidas não ter um PCDT não ter uma publicação apesar do Ministério da Saúde falar que estão em fase de elaboração dificulta muito o Estado de Santa Catarina tentou elaborar um documento tentou trazer alguns esclarecimentos foi uma equipe muito competente teve várias reuniões vários encontros para decidir como que ficaria melhor esse documento que é o que eu apresentei a nota técnica então gostaria de agradecer vocês agradecer também a Regional de Saúde de Tubarão que foram muito parceiras e conseguiram visualizar aqui a questão do emprego da nota técnica e do formulário foi bastante útil então a gente sabendo que foi elogiado em Brasília como pelo Ministério da Saúde e outros estados a gente sabe que pode ser empregado e que pode ser bastante útil agradecer também as outras diretorias que ajudaram a elaborar os documentos foram bastante importantes os encontros foram muito esclarecedores com o documento claro ficou um documento que foi validado também pelo GT lá em Brasília pelo grupo de trabalho da toxoplasmose então nós ficamos muito felizes com o resultado esperamos que seja bastante útil obrigada Blumenau solicitam a medicação conforme eles prestam contas naquelas planilhas esse paciente já tem a notificação do SINAM ele é preenchido com essa notificação não é notificado a cada vez que vai pegar a medicação ou a cada consulta é uma notificação para o paciente então esse paciente está no tratamento é prestado contas da quantidade de comprimidos que ele recebe então não vai deixar de receber o tratamento não não sei se tiver alguma questão mais pontual em relação às notificações como a gente colocou tanto do ofício quanto a nota técnica pode entrar em contato com a vigilância epidemiológica tem os dados ou enviar e-mail para a gente também que a gente repassa todas as orientações em relação às notificações ou repassa ao setor que compete mais essa atribuição beleza aí quando você estava falando sobre a manipulação do medicamento Blumenau a gerência de Blumenau perguntou também se a prescrição pedir a diluição em água não devemos dispensar e aí Tajaí fez uma pergunta semelhante que é aqui ó se as receitas orientando os familiares a diluição podem ser autorizadas? então nós entramos em contato com o ministério em vários momentos a gente fez uma pesquisa na literatura também sobre essa questão da diluição em água a gente sabe que em muitas regiões é difícil acesso é difícil a questão da manipulação o médico indica isso na posologia o que nós discutimos entre o grupo de trabalho se tem muita dúvida em relação a esse ao tratamento não pode ter nenhuma dúvida a equipe tem que ser a gente está sempre em busca contínua de capacitação entre em contato entre em contrato com a saúde da mulher com a atenção primária que também está o contato no ofício se não conseguir conversar com o médico sobre essa orientação por que ele orientou a diluir em água é porque realmente não tem uma farmácia de manipulação perto o município não tem convênio com a farmácia a orientação em nenhum documento do ministério da saúde você vai ver diluir em água é questionado eles não respondem mas não tem essa orientação e a gente não coloca isso na técnica também a orientação é manipular é encaminhar para uma farmácia a gente sabe de outros estados que tem convênios os hospitais universitários manipulam e enviam para as regionais só que infelizmente em Santa Catarina a gente não tem então isso ainda está em responsabilidade do município então essa orientação é questão da comunicação vocês podem entrar em contato com a atenção primária e que a gente vai tentar esclarecer ou entrar em contato com o médico porque a orientação em diluição em água não é o ideal não é o que nós preconizamos ali no documento norteador legal a gente está respondendo as perguntas que chegaram durante a palestra mas você pode continuar formulando suas perguntas e colocando aqui para a gente beleza? a gente teve uma outra pergunta também de Blumenau da gerência e eles perguntam atenderemos prescrições do serviço privado? todos os casos de toxopasmose eles têm que ser eles devem ser atendidos o paciente teve a notificação do SINAM teve o diagnóstico ele a gente está conversando agora sobre a questão de como ficaria o fluxo do envio de medicamentos para o ambiente hospitalar em fase de elaboração a gente precisa ver como fica o fluxo porque a questão da rastrabilidade desses comprimidos não é que a compra é do estado ele vem do Ministério da Saúde então tem que ser rastreado todos os dados então a gente está em fase de elaborar um documento para a questão tanto hospitalar quanto privado e público e logo a gente divulga para vocês como vai ficar essa questão Os pacientes com HIV e toxoplasmose o ácido folínico ele é solicitado pela planilha de IOS que são medicamentos contra infecções oportunistas os pacientes HIV o Alina Jaffe quem é responsável pelo programa e cuida é a Maria Fernanda então a gente presta recebe a solicitação todo o início do mês faz avaliação conforme o estoque do estado porque a compra é a nível estadual e envia esses comprimidos para o DM então o paciente retira o ácido folínico na UDM para tratamento da infecção oportunista associada ao HIV então é por planilha ainda o nosso sistema que a gente emprega é a planilha online que é preenchida todo no começo do mês logo geralmente quando o responsável pelo DM faz o pedido no ciclone dos medicamentos do HIV ele já preenche também a planilha que a Jaffe compartilha solicitando esses comprimidos de ácido folínico aí Joinville fez uma pergunta aqui sobre estoque tem como os municípios maiores com bastante casos ter um estoque estratégico então desculpa é município municípios grandes tem como eles terem estoque a orientação é não ter estoque estratégico só para deixar bem claro também aqui que eu acabei esquecendo de comentar tem alguns municípios em Santa Catarina que não não fazem solicitação conforme nós enviamos e-mail perguntando pedindo a prestação de contas para enviar os medicamentos para regional para prestar contas para o Ministério da Saúde e alguns municípios de Santa Catarina ainda não solicitam então a gente entende que em alguns a compra enquanto ainda era do componente básico foi uma compra muito grande então eles tem um estoque bastante grande então ainda tem comprimido mas a gente sabe de município também que não quer solicitar por questão achar a questão da burocracia que eles fazem a ata e o município mesmo compra assim esse é um recurso que é desperdiçado porque o Ministério da Saúde não envia esses comprimidos esse recurso tanto que está sendo gasto com medicação que vem de forma centralizada poderia estar sendo utilizado para a compra do ácido fônico de paciente no HIV utilizado para talvez uma prestação de a questão do convênio com farmácia de manipulação então por isso que é importante esse medicamento vem do Ministério da Saúde ele deve ser utilizado deve ser solicitado só que os municípios ter estoque estratégico não é uma opção no momento porque a gente envia prestação de contas o Ministério devolve para a gente então eles mandam obviamente uma quantidade a mais considerando o aumento no número de casos mas não é um estoque gigantesco que pudesse abastecer por exemplo 295 municípios em Santa Catarina então por isso do estoque estratégico a gente não não passa essa indicação que tem nos municípios ficam 5 tratamentos na regional de saúde 5 a mais então esse seria o estoque estratégico mas na regional nos municípios não Beleza Itajaí pergunta é obrigatória a assinatura do médico no formulário? Sim o médico ele vai preencher o formulário ele vai preencher o esquema terapêutico ele vai ter a ciência porque espera-se que no verso do formulário tem todo um resumo do esquema terapêutico então ele vai preencher vai colocar os dados dos exames para evitar que os exames o paciente fiquem de um lado para o outro de epidemiológico para o DAF para o paciente então quando ele preenche corretamente todo o formulário e assina ele está ciente das informações prestadas então é fundamental a importância que seja assinado o formulário assim como a prescrição médica Temos mais uma pergunta de Blumenau que diz A prescrição é necessária para a liberação pela regional da medicação deverá ser uma prescrição mensal em duas vias o medicamento deve ir para o município e lá entregam diretamente ao paciente sem a necessidade de receituário é isso? Não o que nós indicamos é questão de ser duas vias a receita uma receita fica com a farmácia e a outra receita quando volta ou com o motorista ou com o farmacêutico que volta para ser entregue para o paciente é entregue uma cópia da receita e os medicamentos o paciente tem que levar uma cópia uma cópia ou a segunda via dessa receita porque ele tem que ter uma orientação correta de como tomar como que vai ser o esquema terapêutico dele a gente sabe que muitas vezes o médico orienta mas se chegar em casa o paciente já não vai ter mais noção de como que deve ser qual o horário então tem que uma cópia a segunda via de preferência com o paciente Itajai faz mais uma pergunta é preciso armazenar os documentos físicos? a questão a gente ainda conforme o Tubarão mencionou no projeto piloto o formulário fica armazenado na UDVE a receita fica na farmácia por questão até da RDC do controle dos antimicrobianos a primeira via já que a segunda acaba indo com o paciente com os comprimidos então o formulário fica armazenado na vigilância epidemiológica o físico por enquanto que a gente está orientando para se tratar também de um papel de uma folha além da notificação fica armazenado sim claro que se manter também ele escaneado mantendo o sistema não é vai ser bastante útil também no futuro Indaial a Sabrina de Indaial pergunta tem posição sobre exames de avidez porque está em falta no LACEN e não está na tabela do SUS exame de avidez na gestante sim então a questão do exame de avidez a gente tentou teve uma discussão com o LACEN a gente está tentando pactuar a nível estadual se o laboratório se o LACEN conseguiria responder realizar os exames de avidez só que no momento tem a questão de compra de reagente tem a questão de equipamento então para atender todo o estado ainda não está sendo disponibilizado esse exame mas a gente também está conversando e assim que tiver algum posicionamento ou se vai ser nível estadual responsabilidade ou como que vai ser a orientação a gente vai repassar para vocês isso aí nós ainda temos tempo então você pode formular sua pergunta e mandar para a gente ou melhor de pergunta o formulário será impresso pelo município ou o estado enviará no físico o formulário ele tem que ser preenchido pelo médico no momento que ele vai prescrever a medicação para o paciente ele preenche o formulário também então na unidade que ele está recebendo atendimento ou no município se for na farmácia municipal é ali que deve ser impresso esse documento Joa Saba desculpa meu telefone tocou perdi uma parte da web mas em relação a prescrições que não estão de acordo com a nota técnica devem ser negados então por exemplo temos obstetras alternando três semanas tríplice três semanas espiramicida Nina a gente recebe muito vem para a gente vem para as outras diretorias havia necessidade de um documento que norteasse o tratamento Santa Catarina elaborou o documento então segue toda a gente atentou atender todos os níveis de paciente está bem orientado está bem desenhado como que é o esquema terapêutico a seguir de cada um não foi uma pessoa que elaborou o documento foram vários tiveram infectologistas pediatras vários profissionais elaboraram esse documento que é a nota técnica então se tem alguma dúvida se o esquema não está condizente com o que está na nota técnica tem que tentar fazer uma comunicação com o médico tem a questão da telemedicina do telesaúde se tiver alguma dúvida atenção primária a gente sempre alguma dúvida que nós também enquanto que nós não conseguimos talvez responder de imediato sobre tratamento a gente vai conversar com a saúde da mulher a gente vai até atenção primária então qualquer dúvida não dispensa se não está condizente com a nota técnica entre em contato se o médico não for não tiver de fácil alcance entrar em contato a nível estadual que a gente também tenta fazer uma ponte com esses profissionais muito bem e se você quiser ter acesso a apresentação da Fernanda também essas referências que ela comenta você vai aqui no canto esquerdo da tela da tela tem uma flecha preta pra baixo é só clicar ali você baixa toda essa apresentação beleza Ascula pergunta pacientes em tratamento próximos pedidos perdão pacientes em tratamento os próximos pedidos precisam do formulário ou somente pacientes novos? a gente indica porque no formulário a gente tem um campo primeira solicitação e manutenção o ideal é começar já na próxima a partir da próxima da próxima vez que ele for retirar o medicamento já imprimir o formulário solicitar pro médico assistente que preencha corretamente esse formulário e já na próxima dispensação entregar levar que o formulário seja utilizado seja empregado também e não só pras novas pros que já estão em tratamento Itajaí a 17ª gerência de saúde nós da regional devemos ficar com uma via da receita a original ou deve ficar no minuto ou perdão ou deve ficar no município então a receita como eu falei uma via fica com o paciente e por causa da RDC 20 de 2011 uma receita por se tratar de antimicrobianos tem que ficar com o município então a primeira via geralmente fica com o município que é até na questão do fluxo que a gente discutiu com a regional de tubarão no piloto é assim que funciona o formulário fica com a vigilância epidemiológica por questão de vários dados que estão ali o receituário a segunda via vai com o paciente e os comprimidos e a primeira via da receita de acordo com a RDC fica na farmácia fica armazenada no município Joinville a central de abastecimento então como o LACEM não tem kit para fazer o exame de avidez podemos dispensar sem esse exame ou é obrigatório ter? é porque a questão do diagnóstico na nota técnica ficou foi colocada a questão do teste de avidez na questão aqui no formulário no item 3 resultados dos exames confirmatórios a gente colocou sabendo dessa necessidade do problema que está os testes de avidez o teste de avidez é obrigatório para gestantes com suspeita de infecção no primeiro trimestre vídeo e nota técnica algoritmo 1 então toda essa orientação toda essa questão do exame para o diagnóstico se tiver alguma dúvida de como fazer ou de que orientação deve ter pode entrar em contato com a atenção primária que eles vão esclarecer certinho como fica a ausência desse exame para o tratamento ou se não teria problema como deveria ser portado nesse momento Blumenau não entendeu a questão da receita foi a de armazenar? eu acho que sim a receita vai vir do antimicrobiano a receita por causa da RDC ela tem que ficar armazenada com o município o município vai receber o medicamento depois da autorização e vai fazer a entrega para o paciente então entrega para o paciente com uma cópia ou o achirocal vai dar a segunda via para o paciente e a primeira via essa receita fica com o município tá e daí a pergunta é obrigatório o formulário para o pedido de medicamento? então a gente sabe que é nova essa nota técnica a gente lançou não tem muito não tem muito muita semana muitos dias na verdade tem toda uma questão de uma adaptação mas é um documento que vai ser utilizado a nível estadual então a orientação e é o segmento da nota técnica é utilizar o formulário porque a nossa ideia foi vamos fazer um piloto para ver qual que seria o benefício a gente sabia que outros entes a nível do Ministério da Saúde tinham achado a ideia interessante tinham elogiado então seria uma ideia uma proposta muito boa a gente fez o piloto e viu que está dando certo então mantém claro que vai ter muitas adaptações ainda vocês podem também enviar para a gente ou para as outras diretorias se tiver alguma sugestão a questão do exame como é que fica a questão do esquema mas o médico não quer aceitar então a gente sabe que vai ter algumas adaptações que a gente vai estar sempre comunicando vocês só que a utilização do formulário vai passar a ser obrigatória e o uso do formulário também não é como a gente coloca aqui o uso do formulário não tem que manter a prescrição também não é só o formulário tem que ter o formulário e a prescrição Itajaí a 17ª gerência os documentos armazenados na regional devem ser originais ou podem ser pode armazenar os enviados pelos municípios via e-mail ela falou especificamente do receituar do formulário como é que é documentos os documentos da regional desculpa os documentos armazenados na regional devem ser os originais ou podem ser os armazenados via e-mail que foram enviados pelo município é a orientação que nós temos passado é o formulário é manter o original o original fica sob a guarda da regional e é manter o original mesmo não só só com cópia é o original assinado e carimbado Joa Saba diz não precisamos mais pedir a cópia dos exames IgM e IgG dos pacientes então por isso essa questão do formulário que foi bastante benéfica de acordo com o piloto porque a partir do momento que o médico preenche preenche corretamente claro que não vai preencher qualquer coisa mas preenche corretamente de acordo com o exame que ele está vendo ele está fazendo o diagnóstico do paciente ou está fazendo o diagnóstico está com os exames ele preenche o formulário ele está se responsabilizando por esses dados então conforme ele preenche vai tirar a necessidade de estar com esses exames juntos então o formulário vai ser útil para não precisar realmente estar com o exame junto com a solicitação ou está indo de um lugar para o outro às vezes põe no risco até de extravio a gerência de Blumenau acredito que ela esteja falando também do formulário diz regional pode distribuir através de uma cópia então porque se o município precisa ficar com uma via e o paciente com a outra diz aqui receituário isso mesmo receituário o que a gente conversou com a Ana Paula que os documentos o que elas estão fazendo ou vai para o município a receita para o paciente a outra os documentos eles acham conforme a quantidade de pacientes eles escaneiam ela enquanto o DAF escaneia fica com uma cópia do formulário fica com uma cópia do receituário para ela também mas isso é para registro para registro talvez no futuro de prestação de contas daquele paciente mas também uma vez que está no município se tiver que ser solicitado e já que vai ter que ser armazenado também a gente pode solicitar ao município aquela prescrição mas a ideia de escanear e manter uma cópia para o paciente também é interessante a questão da dispensação da distribuição a gente acompanha pelo SISMED quanto está indo para cada município a gente não consegue saber quanto foi para cada paciente é só com a prestação de contas Ascurra diz o formulário deverá ser encaminhado via e-mail para a regional de saúde então o ideal o que a gente acompanhou pelo piloto de Tubarão é que foi enviado físico a gente sabe da realidade de muitos municípios cada caso vai ter sua peculiaridade cada município também tem que saber como é que é a relação entre o DAF e o DVE se seria no caso o imediato mas logo em seguida vai o malote ou vai de alguma outra forma vai o físico mas em algum momento tem que ser enviado o físico também não é só a cópia São Francisco do Sul pede um esclarecimento aqui sobre a questão da avidez na falta o que fazemos? Então a questão do exame de avidez eu vou a gente manteve os contatos mas se ela tiver alguma alguma dúvida a questão dos exames pode enviar diretamente para o contato aqui dos estratégicos que a gente caminha tanto na questão para a gente depois esclarecer se vai ter algum órgão que vai ficar responsável pelos exames ou se vai continuar mantendo a obrigatoriedade para a gestante então se puder realmente enviar para o estratégico GF a gente direciona esse questionamento porque como está relacionado mais ao diagnóstico a gente encaminha para outra para outra diretoria que teria mais expertise para tratar do assunto é novamente uma pergunta que o Joinville central de abastecimento faz uma pergunta sobre o exame de avidez então é nesse contato a gente direciona também tem ali no ofício na nota se tiver alguma outra questão tem todos os dados ali na apresentação se vocês quiserem mas também podem vir para a gente que a gente direciona essa questão que a gente sabe que é um problema que todo mundo tem bastante dúvida em relação a esse exame já que não é não está disponível em toda a rede em todo a nível estadual Beleza Rio do Sul faz um comentário aqui acredito que seja um risco muito grande ter somente o formulário e não ter exames para regional avaliar Então quando a gente fez o piloto a gente avaliou esse risco foi proposto que estava dando certo que foi que evitaria também outros transtornos claro que a cada regional vai ter vai ter uma opinião a gente está sempre aberto a discutir se for necessário observar que precisa realmente da cópia que precisa ou que escaneia os documentos a gente vai continuar em discussão a gente pode não estar definido fechado que a gente não mexe nesse documento assim também como o ministério pode passar alguma orientação que a gente vai acabar tendo que alterar a nota técnica então todo comentário toda opinião de vocês tanto em relação a nota quanto ao formulário vocês podem caminhar para a gente porque também vai ser bem-vindo então a gente também enquanto Estado discute entre as diretorias e avalia se realmente não está sendo pertinente ou se se é uma boa ideia ou se mantém assim se enfim vamos responder essa aqui última de Pomerode recapitulando o município encaminha para regional o formulário a receita e os exames não precisa mais? se o médico preencheu corretamente preencheu todos os campos está todo preenchido como foi o exame a data do exame o período então os exames não são enviados então eu queria agradecer novamente a presença a contribuição os comentários a gente sabe que iria trazer muitas dúvidas assim como a nota técnica tende a esclarecer muitos pontos também traz alguns outros questionamentos que alguns profissionais não estão em algum momento talvez não achem pertinente mas o nosso papel era tentar enquanto Secretaria de Saúde enquanto Estado tentar solucionar um problema que estava sendo a questão das prescrições com esquemas totalmente fora do preconizado em qualquer por qualquer instituição por qualquer órgão então a gente elaborou elaborou esse documento esperamos que seja muito útil para todos os municípios todos os profissionais foram profissionais assim foram muitas reuniões como eu comentei então não foi só uma pessoa que elaborou teve médico infecto ginecologista obstetra biólogo farmacêutico enfermeiro então foi bem multidisciplinar esse documento e eu espero realmente que auxilie a questão do formulário também auxilie tanto no sentido da documentação que não seja extraviada mas que facilite também o trabalho que é o nosso tentar ser nosso papel e que assim toda a rede fique abastecida e todos os pacientes que são notificados sejam tratados tentando diminuir o número de casos de toxoplasmose então muito obrigada e aí